Se o senhor é pobre, como eu fui, não se iluda, o senhor tem direito a um salário decente, que lhe permita viver com dignidade, e não só uma cesta básica, como se fosse uma ração para porcos. Reaja, veja como o senhor tem sido enganado todo esse tempo, o meu nome é Neas.